Falei com o Debinha, ela já tá aqui junto comigo. Deixa eu sentar aqui e dar um bom dia todo especial pra ela. Já voltou aí, já dourou o nosso camarão? A gente vai acrescentar agora o camarão pra fazer, o pequenininho que a gente vai fazer o creme. Ai, olha aí, Debinha, hoje vai ter um creme de camarão. Presta atenção, olha que delícia. Aí tá dourando, vai lá, você acrescentou o camarão, pode acrescentar. Agora é só misturar. Aí vai misturando, né? Aqui a gente pega todo o passo a passo. Vamos pegar todo o passo a passo que até poder o negócio dar certo. Eita, mas aqui tá me cheirando, né? Ah, meu marido, tá bom demais, gente. Hoje tá com o Débora. Bom dia, que bom receber você aqui, Débora. Prazer estar com você aqui. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto, um tema, algo revolucionário também. Que quando eu vi ela fazendo as redes sociais, eu disse, Débora, o que é isso? Tô lhe esperando lá. Por favor, vou até tirar uma dúvida aqui. Eu fiquei super curiosa, gente, porque às vezes a gente acha que aqui na nossa região não tem esse tipo de tratamento, né? E assim, gente, às vezes as pessoas viajam pra fora, vão procurar ajuda em outros estados, mas aqui a gente sempre tem altas tecnologias e que ajudam muitas mulheres, né? Porque não é só estética, é saúde, né, Débora? É saúde, exatamente. É saúde. A gente vai falar, é fotona? Fotona. Eu fiquei impressionada. Eu disse, gente, mas será que é... Dimensões. Eu disse, mas será que é 4D mesmo? Eu disse, não é 3D, menina? Eu disse, não, Stephanie, é 4D. Eu disse, não é 3D, não é 4! Até 12D, se precisar. É? É? Gente, é uma coisa muito futurística. Eu fiquei impressionada. E aí as minhas perguntando, mas o que é? Eu disse assim, olha, nem eu sei direito. Eu só sei que eu fiquei impressionada com o que eu vi. E a gente convidou a Débora pra falar sobre esse procedimento, esse tratamento, né, Débora? Que é o FOTONA 4D. Que é esse FOTONA? Pronto. O FOTONA é um laser. Na verdade, a gente tem o prazer de trazer com exclusividade pro estado do Piauí. É o primeiro FOTONA Espectro que faz esse tratamento FOTODE. O FOTONA é uma família de lasers e é o primeiro do Piauí responsável pelo tratamento mais famoso, que é o 4D. Então, quando a gente fala assim, 4D, é porque ele traz a oportunidade de trabalhar em dimensões. Aí você fala, mas a pele tem 4 dimensões? Porque a pele a gente trabalha a camada superficial, camada média e camada profunda. Ele traz uma proposta de que a 4ª dimensão é o tempo. Porque ele renova a pele há um longo tempo. Ou seja, ele tem um resultado duradouro de tratamento. Ah, tipo você faz, você vê o resultado. E a longo prazo você continua tendo ainda uma melhora relacionada a esse tratamento. Então, ele é um laser e o que ele traz de diferente de todos os lasers, porque ele é conhecido como o melhor laser do mundo, né? É porque eles são duas plataformas. Então, ele trabalha em multidimensões a pele. São dois lasers, eu vou falar um pouquinho técnico, ND-YARG e R-DO-YARG. E esses lasers, eles têm várias afinidades no nosso corpo, que a gente chama o alvo. Então, a gente vai conseguir trabalhar desde alterações vasculares, alterações pigmentares, até... Isso que era a maior dúvida, no que ele pode trabalhar. Pronto. Eu acho que o meu ao vivo não tá pegando aqui. Januta, enquanto tu virar ali pra mim, pra ver se tá pegando aqui também, gente, porque eu também tô ao vivo no meu Instagram. Eu já tô avista, viu? Ao vivo é melhor. Olha aí, pronto, eu sou ao vivo também, junto com a Devinha aqui, falando sobre o fotona 4D. Eu ainda não tô me acostumando com esse negócio chique que é 4D, né? E é como eu falei, que benefícios ele tem? Com esses dois lasers, a gente pode fazer mais de 80 procedimentos. Então, tu vai ter que me trazer, assim, 80 programas se eu for falar de cada um dos procedimentos. Especificamente, olha só. Por isso que eu escolhi falar contigo hoje do fotona 4D, porque é registrado esse tratamento exclusivo desse laser fotona. Nenhum outro laser, nem da família fotona e nem de qualquer outra marca faz esse tratamento. Nossa, agora a pergunta que não quer que ela, só pode ser feito no rosto? Não, ele pode ser feito no corpo. Inclusive, ele pode ser feito pra ronco, pra diminuir a amplitude do ronco e melhorar a qualidade do sono. Ele pode ser feito na região do canal vaginal, que é a parte íntima, onde a gente consegue uma melhora de atrofia vaginal, melhora da lubrificação, diminuição da irritação. Gente do céu, então são ex-benefícios. A gente tem imagens aí, pra gente compartilhar com vocês aí de casa. Já já a Débora vai falar mais sobre os benefícios do fotona. Olha só, aí ela tá fazendo aplicações. Como você falou, é o mesmo laser, só que... É o mesmo laser, pra gente. Só que tem diferentes... Exatamente, tratamentos. Esse aí é um Vector Lift. É um tratamento, a gente faz um arqueamento dessa região da sobrancelha, uma abertura do olhar. Que a gente consegue muito com o Botox, por exemplo, com a toxina botulínica. Esse aí você colocou dentro do nariz por quê? Esse é o do ronco. A gente faz na região do palato, dentro da boca e na região nasal. Olha aí na boca? Isso. E aí a gente consegue melhorar bastante a qualidade do sono do paciente. Então quem tem dificuldades, olha aí na boca. Esse aqui é um dos passos do fotona 4D. Nós trabalhamos a mucosa introral e a gente consegue uma sustentação desse suco nasolabial. Então ele dá um efeito de preenchimento sem utilizar nenhum preenchedor. Então a gente consegue sustentar. Aí é um peeling que a gente faz na região da mão, pra manchas, revitalização, rejuvenescimento. Já respondendo a pergunta se pode usar em outras áreas do corpo, pode. Aí tá cortado porque aí é do canal vaginal. Aham. Tá? Então a gente é feito, nós temos o acompanhamento da médica cirurgiana, que é a Alessia. Aham. E o acompanhamento de ginecologista, onde encaminha esses pacientes pra gente. Aí na região do abdômen. Estria. Ele faz estria, mas aí a gente faz um tightening. Aham. Um apertamento. Nós trabalhamos estímulo de colágeno e uma contração do colágeno que faz com que dê um lift na região. Um bico triste, uma flacidez, flacidez pós-parto. Também? Tudo isso a gente trabalha. Gente, eu tô impressionada. Rejuvenescimento do colo. Aham. Aí vem a pergunta. Pode deixar as imagens aí que a gente vai comentando e ela vai esclarecendo também. Tem idade específica pra fazer? Não, não tem idade. A gente começa a perder colágeno. Na verdade, a partir dos 20 anos a gente tem um menor estímulo do hormônio do crescimento e a gente começa a ter uma menor produção de colágeno. Aham. A partir dos 30 anos a gente começa a perder num volume maior e a partir dos 35, 1% de colágeno ao ano. Aham. Então você imagina que a gente tá lutando contra uma poupança negativa e a gente precisa poupar esse colágeno. Então a gente pode fazer preventivamente a partir dos 20 anos. Sim. E nós podemos fazer já com tratamentos mais intensivos, 30, 35 anos. Esse daí é o quê? Porque vai ficando uma manchinha. Esse pronto. Esse é um peeling. Ah, é um peeling. Um peeling a laser. Então a gente tem uma renovação da camada de uma maneira bem profunda. Esse é um peeling médio. Então ele vai mais ou menos até a derme superficial. Então a gente consegue ter uma renovação bem mais intensa e de qualidade de pele. Textura, revitalização, além do brilho, né? Que fica após o peeling. Gente, o glow como diz. E muito mais seguro do que o peeling químico. E quem pode fazer esse procedimento? Ele não tem restrição. Não tem? A gente tem contraindicação de algumas patologias de integridade da pele. A gente faz uma avaliação personalizada, né? Mas ele é muito seguro. Muito seguro, né? Tanto é que a tecnologia Smurf, que é exclusiva desse fotona 4D, que faz em mucosa, a gente faz sem anestesia dentro da boca, no canal vaginal, porque não dói. Não dói? Eu ia perguntar isso. Se dói, nossos telespectadores também. Não dói. Se dói, né? Porque geralmente as pessoas, quando vão fazer algum procedimento com laser, até depilação a laser, a gente fica com medo. Ai, vai doer? Exatamente. Mas não dói? Não dói. E quando a gente faz na região da face ou do corpo, a gente faz uma anestesia tópica, também controlada, a gente tem um acompanhamento da médica o tempo todo. Agora a gente quer saber, a gente tinha recebido mensagem de telespectadora perguntando se ele pode ser usado para quem tem melasma. Pode. Inclusive a gente tem um protocolo, que é o protocolo chamado de rejuvenescimento em pele sensível e com melasma. A gente tem um protocolo, por exemplo, para tratar uma pele com rosácea. Pronto, era rosácea e melasma. Desculpa, exatamente. E fazer um rejuvenescimento nessa pele. Então, um dos lasers, ele trabalha muito bem os pigmentos, como eu falei, alterações vasculares. Então, pigmento também mais escuro, como o que a gente tem no melasma e outras manchas da pele. Então, a gente faz rejuvenescimento e também ajuda no tratamento da rosácea e do melasma. Você falou que na pós-gestação ele pode estar auxiliando nessa flacidez. Isso, flacidez, estria, trabalha muito bem com essa parte. Estria é sempre um assunto complicado. Então, o que a gente tem hoje de padrão ouro na medicina estética é o tratamento a laser. A laser, né, gente? Olha, e o que eu fiquei bem impressionada é que a gente tem aqui, né? A gente não sabia que a gente poderia contar com esse tipo de tratamento aqui. Porque, gente, quando mexe na autoestima da mulher, o rosto, tem mulher que após a gestação fica com o rosto muito manchado. Exatamente. Tem muita estria. E aí foi o que eu realmente estava pesquisando e vi que a gente está tendo esse tratamento aqui em Teresina. Tem um escatacular que a gente faz também, que é um tratamento, a gente faz um bust up, que faz um levantamento dessa pele na região do seio. Porque com o próprio processo de amamentação a gente fica com uma flacidez residual, né? Com certeza. Eu tenho flacidez aqui no abdômen. Então a gente faz até na região da mama, fazendo um levantamento. E melhorando a autoestima, melhora a cabeça, né? Exato. É permanente, Débora? Como que é? Lembra a historinha do colágeno. A gente está trabalhando com uma poupança negativa. Então a gente pode repetir essas sessões dependendo do paciente. Anualmente você pode fazer até três sessões. Anualmente, né? Anualmente. Tem paciente que vai ser uma sessão, vai ser suficiente. Aí vai depender do estilo de vida, do metabolismo, dessa historinha do banco de colágeno. É o que eu sempre digo. Qualquer tratamento que você vai fazer, gente, não é veneno. Primeiro que você tem que precisar de um tempo, né? E cuidados. E aí já vem a pergunta. Que cuidados a gente tem que ter antes e depois? Pronto. Ele, principalmente o fotona 4D, ele não tem downtime, que a gente fala. Ou seja, ele não tem aquele tempo de recuperação. No outro dia a pessoa já volta tranquilamente para as suas atividades normais. Porque a gente vai pedir o cuidado com hidratação e para a pessoa soar. Então é muito tranquilo. Que maravilha, viu? Pode colocar mais imagens aí para a gente compartilhar com o pessoal de casa? Esse fotona 4D a gente chama, inclusive, de lift não invasivo e não cirúrgico. Porque hoje, quando se procura o consultório estético, a alternativa é você fazer minimamente invasivo. Exatamente. Por isso que ele ficou tão famoso mundialmente. Ficou famoso mundialmente. É o das Kardashians. Gente, que chique. É por isso que elas só vivem aí, impecáveis, parecendo bonitas de porcelana, né? Você disse que não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Somente quem tem algumas patologias específicas e a gente faz essa análise de paciente a paciente. A gente personaliza o laser. Então ele vem com os protocolos patenteados da própria marca fotona, mas ele é muito operador dependente. O que é isso? Ele depende muito da gente que estuda, entende da tecnologia, se aprofunda e vai adaptando a necessidade de cada paciente. Olha só. E uma dessas imagens eu vi você colocando na cabeça. Sim. Ele ajuda também nessa questão de queda de cabelo. Isso é uma exclusividade também desse fotono específico, que é o fotono espectro, que tem na Life. A gente consegue trabalhar regiões mantendo a integridade do folículo piloso. Então nós trabalhamos estímulo para crescimento capilar nessa região. Além disso, nos tratamentos do fotona 4D tem uma ponteira que a gente faz uma ancoragem. O rosto da gente com o passar do tempo, quando nós somos mais jovens, ele tende a ser um triângulo invertido. Nessa região mais larga e aqui ele faz um triângulo. Tudo vai mudando, né? Exato. A idade vai chegando, tudo vai mudando. Com a historinha do colágeno, a gente tende a ter um peso nesse terço inferior, o rosto a gente quadraliza. Entendi. Então, dentro do fotona 4D, a gente consegue também tirar esse peso desse terço inferior, trazendo para cima. E essa ancoragem a gente vai entrando no couro cabeludo, puxando inteiramente, porque o laser, que é a smooth, o nome do modo, permite com que a gente ancore até o couro cabeludo. Gente, que bacana. Por isso que o resultado é tão espetáculo. Débora, eu faço a minha sessão hoje. E quanto tempo de novo eu tenho que fazer a outra sessão? A gente pode fazer com 30 e 60 dias, se você tiver necessidade de fazer um protocolo de 3 sessões, se for uma sessão única, no próximo ano. É mesmo? Aí vai depender da sua avaliação. Ah, é? Então faz todo o ano a amnese para você saber qual a necessidade, quantos você vai precisar. Gente, que impressionante. E como eu te disse, são mais de 80 procedimentos. Então, não necessariamente o paciente vai repetir o mesmo procedimento na outra sessão. Na outra sessão, né? Se você já fez aquele procedimento na outra... Isso, por exemplo, se na próxima sessão a gente quiser trabalhar a qualidade de pele apenas, nós vamos fazer um peeling, a laser, no paciente. Se o paciente tem cicatriz de acne, a cicatriz de acne é diferente. Cicatriz de acne. Nós vamos fazer as 3 sessões. Aham. Porque é o processo que a gente está reconstruindo o tecido do paciente. Então vai depender. Mas o de rejuvenescimento, que é o foco na 4D. Por isso que essa questão da idade também não interfere e pode fazer, né? Não, não interfere, a gente pode fazer. Começando a lei dos 20 anos, quando começa a ter a necessidade realmente de um estímulo. Agora, acne ativa. Nós pegamos os pacientes na adolescência tranquilamente, porque ele também trabalha acne ativa. Eu tinha umas manchinhas aqui, aqui no cantinho da boca, tipo, eu posso fazer? Pode. É? Tranquilamente. Aí o que ele vai fazer? Vai ser personalizado pra você. Vai ser o rejuvenescimento para uma pele com manchas. Entendi. Tá vendo aí, né, gente? Com toda a segurança que a plataforma nos entrega. Se eu tenho rosácea, vou fazer o procedimento específico pra essa minha patologia? Vou fazer todo o procedimento de rejuvenescimento. Aí ele tem uma ponteira chamada de anti-inflamatória, onde a gente faz um tratamento pra acalmar a pele do paciente logo depois do procedimento. Gente, tô passada. É muito versátil. São muitas ponteiras, muito modo de atuação. E eu nem te falei que ele faz lifting, né? Faz o lifting. Então ele faz também trabalho de gordura localizada. Gordura localizada também? Ele faz lipólise. Ele tem uma ponteira chamada de piano. A gente trabalha, por exemplo, vai fazer o contorno do paciente. E tem muita gente que se incomoda aqui com a papada. Eu já até falei aqui sobre papada. Exatamente. Especificamente, porque tem muitas mulheres e homens que se incomodam de verdade com a papada, né? De todas as tecnologias que a gente tem hoje, o fotona espectro, que é o que nós temos na Life, é o único que trabalha de dentro pra fora e de fora pra dentro. Gente. Então vamos trabalhar a papada embaixo da língua, ancorando e por fora também, fazendo lipólise e lifting. Gente, eu tô assim besta porque eu pensei, eu até tinha falado errado aqui no começo do programa. Eu pensei que era 3D, mas não, é 4D mesmo, viu? E pode chegar até o 12D. Pode chegar até o 12D. Porque se o paciente necessitar, a gente pode fazer até 12 etapas do procedimento. Gente do céu. Então vai chegar lá, o paciente vai ser o fotona 4D, o 5D, o 6D, o 7D, o 8D, eu posso chegar até o 12. Caramba, avó, gostei, viu? Da próxima eu quero que você me mostre alguém que já fez. Pronto, perfeito. Pra gente mostrar aqui um antes e depois, tô super curiosa. Chegou agora esse mês nosso, mas a gente já tem a expertise com laser, você sabe. Sim, já, durante muitos anos. A gente já trabalha há muitos anos com laser, então... Sempre se aperfeiçoando. Já tem a expertise no laser. Então quando a gente trouxe esse, a gente já começou a produzir os nossos resultados. Então a gente pode entrar na fotona mesmo, espectro, e ver os resultados maravilhosos. Mas eu já vou te mostrar os meus resultados. Tá vendo? Eu adoro isso, viu gente? Eu vou trazer também, vou lá. Vai lá, tô lhe esperando. Eu vou lá e pra gente mostrar também pro pessoal de casa. Achei maravilhoso, achei incrível. E é como eu falei aqui no início da nossa conversa. É muito bom e gratificante saber que aqui, no nosso capital, a gente disponibiliza de alta tecnologia em tratamentos diversos, né? Em tratamentos diversos. Esse é um grande diferencial que a gente não precisa mais sair daqui de Teresina. Pra gente ter um bom resultado em estética, saúde, qualidade de vida, né? É, você vê, a gente falou de qualidade do sono. Nós falamos da questão íntima da mulher. Alopécia. Alopécia. É o que a gente faz capilar. O modo smooth, que também só tem nesse fotona. Tá vendo, gente? Muitas mulheres que sofrem com alopécia. Processos de grande depressão, que caem muito o cabelo. Inclusive, o cuidado que a gente tem na live é de quando adquirir esses equipamentos, que eles vêm com essa especificidade pra capilar. Porque lá nós somos também um centro de tratamento capilar. Centro de tratamento. É verdade, eu quero até convidar depois a doutora Alessia pra vir aqui pra falar sobre o transplante capilar, né? Que é algo que cresceu tanto, né? E tem tomado tanta visibilidade. E como é, renovado muitos homens e mulheres. E ela foi a pioneira aqui, que é o que a gente gosta de ser na live. Pioneira. Amei, amei de verdade falar sobre esse assunto. E eu tenho certeza que muitas pessoas aí em casa amaram saber dessa novidade, que sofrem ou com rosácea, ou com melasma, ou com alopécia. Ou se você tá buscando realmente um rejuvenescimento, melhorar a autoestima, né? Eu acho que vale a pena, assim, olha, quando a gente só olha no espelho e a gente tá se sentindo bem, é bem, é outra coisa. É isso mesmo. Não é, Débora? É outra coisa. Muito obrigada por você estar aqui hoje junto comigo. Eu que agradeço pelo convite, eu tô até aguardando. Pois é, vou mostrar pra vocês, né, gente? Tá no seu Instagram, pois ela vai mostrar lá na clínica. Eita, pronto, lá foi. Agora foi, agora foi, né? Vocês também acompanham aí no Instagram também. Gente, hoje eu tô toda beixa nesse Instagram. Debinha. Obrigada. Toma um café junto comigo, uma frutinha da Cláudia. Olha o tamanzão desse morango. Não é? Pra vocês, especialmente também.